E aí galera, beleza, boa tarde, boa tarde, estamos chegando em Paris, na França, são agora, deixa eu ver, nem sei que hora que é ali, que tá tudo escuro, eu tô de óculos escuros, não tô vendo ali, 19 horas quase praticamente, 18 horas e 52 minutos, tem um fuso horário, né, diferente do Brasil, eu acho que aqui também é 5 horas a mais que no Brasil, aí deve ser 1 hora da tarde, estamos chegando aqui, estamos já quase em Paris, estamos a 30 quilômetros, ó a polícia, já derbeirou, isso é o que controla aí, é a polícia, polícia em geral, Olha as placas lá, ó Aqui também não fica muito longe de Orleans, no Vila atrás tinha a placa Orleans, que era 180 quilômetros, e Paris era 160, ela é meio perto aqui Olha lá, Paris, estamos chegando, é que você tá, eu tô aqui em Paris, ó, olha esse menino doido Até agora tava praticamente vazia a estrada, só que aqui como tá chegando já na cidade, já tem um pouco mais de trânsito, né, final de tarde e tal, o pessoal tá se aproximando aqui Só pra fazer um vídeozinho pra vocês aí, ó o Buflo Grill ali, ó Já comi, eu fiz um vídeo aí mostrando, eu tirei foto lá, né, botei no Facebook lá, ó Lá em, onde eu moro lá também tem um desse aí, um Buflo Grill, boa carne lá, hein, padrão Vou fazer esse vídeozinho aqui só pra mostrar pra vocês a chegada aqui em Paris, que pra mim é um grande feito Dirigi lá da, então, a 525 quilômetros de casa E vim pela estrada, estrada boa, vim devagarinho, tranquilo Apreciando a paisagem E tamo aí Ó as caminhões aeradas no posto lá, bastante DAF, Mercedes Esses caminhões bonitos aqui, hein E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau Bora lá galera, tamo chegando aqui no tal do Paris Aqui do lado, tamo passando do lado do rio Sena Ó, Paris centro Vamos passando pra Quintal, esse sol tá muito forte batendo no vídeo Fica quase muito escuro Muita pichação nos muros, mas tá ótimo Não vim aqui pra limpar e não vim aqui pra catar lixo, né? Mas não é tão... só tô vendo pichação aí Se quem diz a menina lá que tava no meu vídeo Se for pra ir lá pra falar mal, fica em casa, né? Tá certo ela Vim pra curtir, pra conhecer, pra passear Deixa isso aí pra prefeitura resolver É bonito, hein? Bom, aqui não tá assim... Vim lá muita coisa diferente de uma grande metrópole, né? Vamos sair aqui, ver se eu tô certo aqui Aqui é 50 E aí, vem lá, deixa eu começar Vim lá, eu passo a ver Continuou, certo? Continuou, touro, por 20 minhs, jusqu'à portes à l'an OMX Aqui é assim... De 300 metros, você vai sair GPS da nossa ali Vou fazer um... Pegou o túnel ali, perdeu senão, ó Já, já recaptou, ó Tchau, tchau Tchau, tchau 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 é bonito, maravilhoso, o lugar sensacional, uma das maravilhas do mundo, isso é o próprio ser humano que faz isso aí em qualquer canto do mundo, então não é o lugar, é coisa do ser humano em si, e normalmente são estrangeiros, pessoas que vêm de outros lugares que fazem a própria porquiça, estraga tudo, mas estou gostando, estamos chegando aí. Esse é o tal de Paris, olha só, aqui já começa um pouco de hotéis, estamos longe ainda de onde o objetivo, Charron, Tom, vamos lá, vocês não tem que usar do meu francês ainda que eu estou começando a pronunciar algumas palavras aí, então assim, muitos que saem com uns sotaques meio estranhos aí, mas vai dar um se virando, não dando tempo, o importante é ter cara e coragem, bastante trânsito, muita pichação nas paredes dos muros.